E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Ark Survival Evolved no servidor PVE novamente pra fazer alguma coisa diferente galera. Hoje nós temos que sair para lupar o nosso bichinho, né? A nossa bichinha. Tá aqui ó, Jujuba, olha só, a gigantona. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, já deixei ela posicionadinha aqui porque ela vai sair com a gente de barquinho. Esta é a Jujuba. Vocês lembram que no vídeo passado eu mostrei que ela tava juvenil ainda, né? Ou adolescente, não sei, não lembro. Mas enfim, ela era pequena ainda e agora já tá adulta, olha. Olha, Jujubona, 189, level 189. E nós precisamos upá-la bastante mesmo, afinal de contas é um bichão, né? Antes disso, quero mostrar pra vocês o esteguinho, cara. O esteguinho, coisa mais fofa. Cresce muito rápido, gente. Muito rápido. Quando eu saí do servidor, tava um bebezinho lá dentro de casa. Olha só o tamanhozinho dele, já. Tá juvenil já. Que bonitinho. Daqui a pouquinho vira adolescente. Então, tem o estágio bebê, juvenil, adolescente e adulto. Olha só. Ele herdou a corzinha do pai. E esses espinhos aqui do dorso é da mãe, ó. Ah, que graça. Muito fofo o rabinho. Coisa mais linda. E ele tava dentro de casa, gente. Eu pensei assim, ah, não vai crescer tão rápido. E no fim, quando eu cheguei no dia seguinte, tava aí grandão. Tive que quebrar duas paredes ali pra ele poder sair de casa. Acho que eu já mostrei pra vocês os raptors, né? As gêmeas, né? Que eu peguei. Eu nem coloquei nome nelas. Se vocês tiverem alguma sugestão de nomes aí pra raptor, fêmea, tá? Coloquem aí nos comentários aí que eu vou ver o que que eu vou fazer aqui. Então, eu tenho esta raptor level 92 e essa nível 6 aqui. Elas são iguaizinhas, ó. Por isso que eu chamo elas de gêmeas. Então, eu queria um nome, assim, que fosse pra gêmeas, assim. Uma coisa bem legal. Então, usem aí a criatividade de vocês. Eu cheguei a mostrar pra vocês. Ó, tá o sapão. Vocês lembram do sapinho, né? Do outro vídeo, né? Tenho aqui os meus bichinhos aquáticos. O que que eu vou falar nisso? Eu preciso ver se tem comida. Ih, tão zerado de comida. Vou precisar pegar comida. Então, vamos lá. Vamos lá pro continente upar aqui a jujuba. Vamos upar a jujuba. E pegar comidinha pra trazer aqui pra galerinha, né? Bom, vai ser tenso porque jujuba é pesada. Eu não sei como é que esse barquinho aguenta, mano. Sério. Não sei. Ó, esse barco tá doido. Ele não tá virando, cara. Olha só. Ele tá seguindo reto. Eu não sei o que tá acontecendo. Ah, é porque eu tava no cá, mano. Não acredito que eu tava no cá. Não é possível isso. E eu andando normal no cá. Eu, hein. Esse jogo tá doido. Mas, vamos lá. Ó, estamos chegando aqui na praia. Vamos deixar o barco aqui. Ok. Prontinho. Bora lá, jujuba. Vamos tacar o terror aqui, ó. Porque aqui tem bastante animal pra gente comer. Bora lá. Ih, meu Deus. O que é? Glover. O que ocorre? Ah, fia. É porque ele tá pisando em cima dos trilobites. Ah, não acredito, mano. Pensei que era a treta que tava começando. Ah, me poupa, hein. Depois eu vejo esses trilobites aí. Sacana. Quero bicho um pouco maior, né? Vamos lá. Eu preciso upar aqui o melee damage dela. Estamina. Né? Um pouquinho de... Nossa, ela passa aqui, passa derrubando tudo. Plum. Eu gosto muito desse lugar aqui, ó. Esse lugar é bem legal. Tem bastante bichão. Tem aqueles... Aqueles... Paracer. Que eu chamo de cavalão. Parece um cavalão. Muita gente chama de anta, né? Ah, tá sem estamina. Pera aí. Deixa eu dar uma recuperada aqui rapidão. Olha o macaco, cara. Poxa vida. O meu macaco morreu. Mas eu quero esse trik aqui. Se eu mexer com ele, eu vou fazer treta com o macaco. Quer ver? Olha lá. Olha. Consegui comer sem fazer treta com o macaco. E já upei aqui. Vamos ver. Vamos aumentar o damage. Olha. Foi pra 500 de damage. Isso vai nos ajudar a matar mais rápido. Aqui. Opa. Volta aqui. Foi pro saco a fiômia. Olha. Cavalão ali, ó. Nossa, que bonito. Ainda tem que domar um desses aí pra vocês. Foi. Nossa, vou ocupar muito aqui, gente. Olha. Carne. Ai, eu aumentei o weight. Sem querer. Era pra aumentar o damage. Mas tudo bem que ele tá comendo carne. De repente fica muito pesado. Vamos subir aqui. Olha a treta acontecendo aqui, gente. Vou acabar com a treta. Foi. Pro saco. Fiômia. E um dilo. Tavam se tretando. Pera aí. Agora vai esse estigo aqui. Beleza. Vamos pegar a tarturuguinha aqui, ó. Ó. Ó, upou de novo. Vamos lá, de damage. Beleza. Quero pegar mais macaco. Macaco, não. Quero pegar mais daqueles cavalos lá. Escavalão. Escavalão são legais. Olha, tem raptor ali. Tomara que ele não seja um. Eu tenho medo que seja alfa, cara. Porque... O pior que eu acho que... Não. Não é. É ou não é? Não, não é não. É igual o... O franguinho. Acho que tem dois rapos ali. Cheguei. Pardeto na geral. Bora lá, galera. Vamos matar geral. Bora lá. Sai pra lá. Pode ir não. Vem cá. Vamos matar. Nossa. Upi. De novo. Mais damage. Outro cavalão ali, olha. Bora lá. Só que tá sem estamina. Pera aí. Deixa eu recuperar a estamina pra não dar merda. Olha, tem raptor ali. Recuperou a estamina. Agora, bora lá. Foi. Vamos pegar o raptor. Foi pro saco. Um abraço pra ele. Vem cá. Nossa, tá querendo pegar o macaquinho. Mas, infelizmente, eu acho que não vai dar pra salvar o macaquinho, cara. Porque uma bocada que eu dei aqui no raptor, vai todo mundo. Ó. O raptor já tinha comido o macaquinho. Falar em macaquinho, eu preciso doar o macaquinho. Eu tô com três raçãozinhas aqui. E aí? Vem, Rosco. Pisa. Mano, que medo que dá desse grito do... Do T-Rex, cara. Muito medo. Eu amo ainda o guarda. Olha só. Uma bolinha. Pegar geral aqui. E o pei de novo. E o pei mais uma vez. Opa, até mil de dano, galera. Até mil. Pra gente ficar legal. Vamos ver aqui. O que que temos aqui? Nossa. Uma cobra. Era uma cobra? O que que é isso aqui? Não. Um escorpião. Nossa. Coisa horrível. Eu nem tinha visto. O que que esses dilos tão olhando? Eles tão olhando... Mano Ataca. Porque eles não são bestas. Olha só. Eles ficam aqui. Snack. Foi. O saco. Ok. Vamos ficar aqui ao lado dos Raptors. Eles não mexem com o T-Rex. Porque eles não são bestas. Olha lá. Haha. Cadê o outro? Tá aqui. Comendo a carne. Oportunista. Comendo a carne dos próprios irmãos. O saco. Olha lá. 770. Caraca. Que lindo. Esse aqui. Que pena que dá. De matar. Ai. Fazer o que, né? Vamos lá. Mais umzinho. Ae. Ae. Nós estamos aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que nós estamos. Level 200. Jujuba. Level 200. Saímos de lá. Lembram? 189. Agora já estamos level 200. Já estamos com 808 de dano. Não. É. 808 de dano. 842 de inventário. Falta só mais um pouquinho pra mil. E a meta hoje aqui é fazer mil de dano, hein? Mil. Vamos achar mais uns cavalinhos daquele lá. É fatal. Rapidinho. Eu vou ter que botar esse macaco. Macaco, você quer tretar com tiranossauros rex, macaco? Nem sonha, cara. Vamos ver se vai pra mil. 847 ainda. Uh. Que juta. Deixa eu ver. Tem outra ali. Pisei na Titanomir, minha soldier. Tupei de novo. Vamos ver. 885. Galera, tem um carno ali fazendo a festa. Não, acho que eu vou tentar matar esse carno aí, enquanto ele tá ocupado aqui. Olha lá. Nem deu tempo de vocês verem. Essa árvore atrapalhou toda a graça aqui. Sai, cara. Esse negócio de ficar me mordendo pelas patinhas, não dá certo, não, cara. Passa na minha frente aqui pra tu ver. Demorou. Oxi. Oxi. Bem-vindo. Oxi. Mil de dano galera Mil de dano Chegamos no nosso objetivo Mil de dano Agora vou começar a upar a estamina do bicho Porque está tenso Ele perde a estamina muito rápido Acabou com essa treta Acabou a treta Bom, eu vou para casa agora Levar a Jujuba para casa Porque ela está cansada Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários e também Compartilhar o vídeo nas redes sociais Ok? Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau